Olá pessoal, bem-vindo. Obrigado pela atenção em mais um tutorial e um bom dia para todos vocês. Eu já tive a oportunidade de demonstrar aqui um addon que nos permite fazer muros estilizados de forma prática no Blender 3D. Eu queria demonstrar aqui nesse tutorial de hoje, usando a versão 4.1, mas pode ser feito em qualquer versão, como é que a gente consegue realizar o efeito de um muro estilizado usando alguns recursos práticos do Blender. Vamos lá. Eu tenho um objeto curvo que vai ser o nosso bloco do nosso muro. Eu vou achatá-lo pelo eixo Y, SY, e vou estendê-lo pelo eixo X um pouquinho. Esse vai ser o primeiro bloco. Para criar um conjunto de blocos, nós vamos utilizar aqui um modificador denominado Array. Generate Array. Ele já cria um novo bloco aqui, que é uma matriz. Eu vou aumentar esse contador e vou deixar aqui em 6 e vou dar um pequeno afastamento entre os blocos para criar aquele efeito de rejunte. Eu vou vir aqui no X e vou usar um fator de 1.01. Enter. Veja como eu crio uma distância aqui interessante. Vamos adicionar então, fechando esse Array aqui, um outro Array. Generate Array. E nesse daqui nós vamos zerar o fator X em Relative Offset e vamos deixar o fator Z em 1.01. Eu aí consigo um conjunto de blocos na direção que é a vertical. Vou aumentar esses contadores. Então eu tenho aqui um conjunto de blocos para construir o nosso muro. Eu vou precisar aqui aplicar esses dois modificadores que eu realizei aqui. Então eu venho no primeiro, Apply. No segundo, Apply. Aplicados os modificadores, nós vamos entrar com esse conjunto aqui no modo Edit Mode. Eu vou usar a mãozinha para arrastar a área, tá? Nós vamos criar algumas diferenças entre essas malhas. Aparecem vários blocos certinhos. Nós vamos ter blocos diferentes de pedra. Então para que é o efeito? Nós vamos vir aqui em Mesh. Selecionar o Transform. E vamos usar essa opção aqui chamada Randomize. Clicando nela. Abrimos as propriedades. E aqui nós vamos aumentar esse contador para dar uma distorção maior. E vocês podem criar do jeito que vocês quiserem, tá pessoal? Aqui vocês vão aumentar essa uniformidade e o Normal também do efeito. O Random Seed, nós vamos também alterar alguns parâmetros. Para dar mais efeito aqui nos nossos blocos, nós vamos adicionar um outro modificador, que vai ser um modificador generico do tipo Bevel. Aumentamos esse Amount aqui para dar mais chanfro nos blocos. E esse número de segmentos para dar mais curvatura nos cantos de cada bloco. Precisamos sair para o modo Object, aplicar o Bevel. E aí voltamos para o modo Edit Mode. Usando a tecla A, selecionamos. Mas vamos agora separar cada pedaço desse em blocos diferentes. Isso é feito usando o cursor na área, tecla P. E usando a opção chamada By Lose Perts. Vamos separar em Parts. E ele cria vários blocos aqui interessantes. Vamos voltar para Object Mode e vamos olhar essa vista por uma visão frontal. Nós vamos fazer agora o seguinte. Vamos olhar a vista do Airframe. E aqui nós vamos, com o cursor do mouse e o Select Box ativo, selecionar essa fileira aqui de blocos. Todos estão selecionados. Vamos manter a tecla Shift pressionado. E agora nós vamos selecionar as fileiras acima, pulando de uma em uma. Pronto. Aqui já temos o efeito que precisamos. Voltamos à vista sólida. E vamos usar aqui o G de deslocamento. O X, que é o eixo X. Vamos deslocar mais ou menos esse bloco nessa condição aqui. Então eu seleciono todos os blocos. Veja que todos estão selecionados aqui na Outline. Vou usar o Ctrl J para unir em um bloco só. Ele se une no bloco chamado Cube. O que eu vou fazer aqui é mudar esse Cube para o nome Muro. Como é que eu consigo estender esse muro? Eu posso simplesmente adicionar um modificador, Array. E aqui vamos olhar a vista de frente novamente, pessoal. Para poder juntar de forma correta aqui, eu vou usar aqui a mãozinha para arrastar a área. Eu vou juntar esse conjunto que é a matriz com essa primeira que é a original. Como? Eu vou selecionar a opção Constante Offset. Vou abrir a opção Constante. Veja que o Distance em X está com 1 metro. Nós vamos diminuir, encostando o cursor nessa caixa de valores e puxando aqui para a esquerda. Nós conseguimos juntar uma parte com a outra. Porque aqui agora eu vou aproveitar para estender o contador usando aqui a quantidade que eu quiser criar para fazer o efeito de muro desejado. Como é que eu consigo perfilar esse muro para criar algo estilizado com ele? Simplesmente eu posso olhar a vista por cima. E aqui na área eu posso voltar para Object Mode e adicionar uma curva. Vocês podem usar qualquer curva que vocês quiserem para poder fazer o perfil. Eu vou usar aqui uma BZE. Vou usar o S de escala para aumentá-la bastante. Eu quero que esse muro siga o perfil dessa curva aí. É só selecionar o nosso objeto. Vamos fechar essas propriedades do Array aqui, tá? E vamos adicionar um modificador de deformidade do tipo Curve. Aqui eu posso, nessa opção chamada Curve Object, selecionar o Contagotas e informar quem é o objeto que vai fazer o perfil aí do muro. Vai ser o BZE Curve. Tá vendo? Eu gostaria de estender para poder criar um perfilamento aqui mais interessante. Eu posso olhar por cima, por exemplo. Selecionar o objeto Curve. Vamos entrar com ele no modo Edit Mode. E para estendê-lo nós vamos usar a ferramenta Extrusão de Extrude. Para poder alterar a forma como essa curva vai se comportar aqui, nós vamos selecionar esse gancho que está aqui à esquerda. Usar a tecla G e vamos entortar para ele fazer esse efeito de curvatura aqui. Voltamos para Object Mode. Aí a curva com o novo perfilamento. Eu posso usar o gizmo. Se eu quiser estender esse muro para correr essa curva, eu seleciono o muro. E aqui eu abro as propriedades do Array. E venho aqui em Aumento. Ele vai estendendo o nosso muro de acordo com a nossa necessidade aí dentro do projeto. Essa é uma ideia básica. Espero que vocês possam ter absorvido de forma tranquila. Aproveitem e até um próximo vídeo.